Música Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar O vídeo de hoje vai ser um vlogão de final de semana Segunda-feira é feriado Hoje é sábado e amanhã, domingo, é o show da Billie Eilish E eu pensei, gente, eu tenho que levar o povo comigo, né? Eu tenho que filmar esse momento maravilhoso Então, agora eu acho que são 11 horas da manhã A gente já arrumou a cozinha, já colocou roupa na máquina pra lavar Já botou a máquina de lavar a louça pra funcionar também Então tá tudo aqui, ó, a pia limpinha A louça trabalhando, tá tudo trabalhando E aí, estamos indo pra uma corridinha, né? Porque, mas assim, isso não é uma coisa frequente no sábado, viu? Não quero passar a impressão de que todo sábado eu acordo e vou correr Porque é uma grande mentira Mas hoje em dia eu sou eu fazer isso Então acho que vai ser um dia legal Vou levar vocês comigo Procurar algum lugar pra almoçar aí, não sei Mas vamos, gente, vamos que esse vídeo vai ser maravilhoso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí, como é que foi correr 5km com essa vista? Foi ótimo Eu tô muito cansada Tô com muito calor Mas olhar pro mar, o mar no cantinho, o castelo no outro Ainda bastante, eu me sentindo Bem melhor que eu tava no estímulo Eu acordei, mas eu não consigo falar máfia Olha o tanto que eu fico vermelha quando eu corro Menino, véi A gente veio aqui comer na... E se... Eu acho que eu já falei pra vocês aqui no canal sobre essa loja É loja de coisa de material de construção de casa, enfim Mas eles abriram um café aqui Acho que tem refeições o dia todo A gente vai ver se consegue almoçar, né? Vamos comer e comprar umas coisas lá pra casa mesmo Vamos, sempre tem coisa pra comprar A casa é um negócio que sempre tem coisa pra comprar Olha... Ih, tá fechado Tá fechado? É... Tem que olhar no Google Maps e ver se tá aberto Não deu certo? Peraí, como assim tá fechado, Rosana? Eu acho que tá fechado Gente, disfarça que tinha um negócio escrito Is it only do tamanho da minha cara E agora, ó Aqui é a entrada Ai, que humilhação Olha que coisa mais linda O marido não vem incluso Essa no meu quintal? Que gracinha O que é isso aqui, ó? Você fazendo um chazinho Com as suas amiguinhas Amiguinhas? No clube da Luluzinha Aí tem que usar a fernice Não, mas é sério Eu queria esse banquinho aqui lá pra casa Olha esse aqui Olha esse Tá pedindo pra não sentar, né? Tá não quanto sentar Mas olha... Eu acho que vem tudo a ver com o nosso backyard Eu tô com fome Vamos comer Eles têm o brunch menu Que é o famoso almo... Onde é que é? Café da manhã, almoço, né? E aí, ó As opções e os valores Você vê, 11,50 White's Benedict Soup of the Day Mas tá tão quente Mas eu amo começou Vou experimentar Açaí bowl Vou tentar esse aqui, ó Acho Ó, e aqui também tem umas opções de sobremesa Uns docinhos, tá vendo? Uma curiosidade sobre a Irlanda É o bolo de cenoura O bolo de cenoura irlandês Não tem nada a ver com o bolo de cenoura nosso É gostoso Mas não tem nada a ver com o nosso bolo E eles também têm aqui uns menus de... French toast Ai, eles têm French toast É isso que eu vou pedir Ou seja, eu quero tudo, né? Muita calma nessa hora Já decidiu o que você quer? Não Qualquer coisa tem avocado toast Que é o que eu gosto sempre De cenoura É Ó, chegou Aí eu pedi um special toast Com a sopinha E o açaí bowl Olha que lindo o açaí bowl E o Sheldon pediu um croissant também Com um presunto de queijo Um ovinho Saladinha Café, né? Porque senão não é Sheldon Sendo de café E um açaí bowl com ele também A gente teve até que trocar de mesa Porque a gente estava sentado naquela mesa ali E não coube Mas a gente pegou uma mesa maior Porque a gente é guloso Pegamos em casa E agora eu vou lavar o cabelo Com esse shampoo aqui Que eu já falei pra vocês várias vezes lá no Instagram Se você não me segue Você está perdendo conteúdo Esse daqui E aí quero fazer também um tratamento Com essa máscara aqui Eu coloco o teu Era isso que eu queria falar pra vocês Eu lavar Porque meu cabelo está Uma loucura E amanhã tem show da Billie Eilish Né, gente? Então, assim Eu não sei quantas vezes Eu já falei o nome dela nesse vídeo Mas eu estou realmente empolgada Entendeu? Estou realmente Mas vai ser ótimo Tá bom Deixa eu lavar esse cabelo Porque eu tenho que fazer Ó, lavar o cabelo Quero fazer a unha também E quero O Sheldon também quer pintar o negócio na unha dele Então eu vou fazer a dele também E aí Ah, vou mostrar um pra vocês Mas é isso O cronograma está apertado Eu acho que é certo Gente, agora Lavei o cabelo Hidratei Coloquei máscara Ó, o Sheldon ali Escovando o dente Bicho É, e tal E aí agora eu vou finalizar Tem um vídeo aqui no canal De como que eu finalizo meu cabelo Todos os cremes Tudo que eu faço Pra ele ficar Do jeito que ele fica Que vocês estão acostumados a ver E eu vou fazer um time lapzinho Desse momento Agora E é isso Aí partiu fazer a unha No caso Eu mesmo sou a minha manicure Enfim Deixa eu correr Porque eu estou atravada Aí ó Cabelo finalizado Ó Tá bom É isso né Agora eu vou mostrar Muito mais que isso E agora Estava pensando aqui Eu acho que eu vou Escolher a roupa que eu vou Pro show dela Da Biliari de amanhã Agora Porque se eu sentir Que eu preciso de algum acessório Que eu preciso de alguma coisa Ou que eu queria uma Sei lá Uma camiseta Mais branca Mais sei lá Eu preciso decidir isso agora Porque aí dá tempo De eu ir no shopping Entendeu? Então eu vou decidir isso agora E a unha Eu já sei o que eu vou fazer Então Bora Bora pensar na roupa Olha essa roupa ali ó Que a gente lavou de manhã Tudo limpinho E agora um vimzinho né Lá fora Olha o sol Como é que tá Céu azul Bom dia Bom dia Bom dia Hoje é domingo Hoje é o dia do show da Biliari Eles falam oi aqui querido Oi Biliari Ah Não é Biliari E ontem Eu falei pra vocês Que eu ia fazer a unha Não deu tempo de fazer a unha Estou aqui agora Nesse minuto Ó Fazer Tirando a cutícula Acordei Falei assim Ah deixa eu pôr um hidratante Nessa cutícula E eu já vou tirar o excesso Que aí fica mais fácil De eu pintar durante o dia O look eu mudei completamente de ideia Porque eu descobri Que o lugar onde vai ser o show É fechado Eu pensei que ia ser tipo O estádio sabe Ia ser aberto Mas não Maravilhoso que é fechado Porque aí significa Que vai ser quentinho Então eu posso ir com a roupa Sem me preocupar Se eu vou passar frio ou não E aí abre bastante possibilidades Né Enfim É isso Bom dia E vamos Vou terminar aqui minha unha Pra eu continuar Seguinte Unhas prontas Olha só Ah dá pra ver né Verde E aí o que que acontece Estou com dúvida no look E aí eu experimentei Deixa eu mostrar pra vocês Eu experimentei tudo isso daqui Porque eu queria usar Uma jaqueta de couro Certo Aí eu experimentei Com essa saia Que ficou lindo Mas essa saia é muito curta Então eu tô com medo De pular lá no show E ela ficar desconfortável Sabe Minha prioridade é conforto Porque aquela saia ali Eu ia usar com essa camiseta Que tem um negocinho escrito Muito bonitinho Aí depois eu pensei em usar Esse short Que é um shortinho mais social E botar uma botinha Botinha padrão mesmo É com a jaqueta Mas não clicou Aí por fim gente Ah essa saia também Eu tentei essa saia Mas ela ficou muito colorida Com a jaqueta preta E o negócio E aí por fim Eu decidi isso aqui ó Uma calça jeans A calça jeans mais confortável Que eu tenho De cintura alta Ela só dá com um probleminha Então dá pra vocês ver Que ela tá meio caindo Porque Enfim Eu emagreci muito Um croppedzinho Porque lá dentro É super quente Segundo umas amigas Que já foram nesse Local de show Então eu vou com a jaqueta De couro por cima E aí chegando lá eu tiro Pra ficar tranquila Porque esse aqui eu posso pular Posso me contorcer Posso fazer o que eu quiser Que não vai aparecer nada E nem vou ficar desconfortável Enfim E aí eu acho que tô tentando Me colocar aquele All Star branco De couro que eu tenho E é isso gente Um look super simples Mas a minha prioridade É me divertir né Então Vou mais sim Ah enfim É isso É isso gente Chega de me justificar Que eu tô sentindo Que eu tô insegura Com a roupa que eu vou E aí eu fico me justificando Tô fazendo exercício De não me justificar Gente mudei de novo Eu achei aquela calça Tava muito coisa Então eu coloquei Essa calça preta aqui Uma calça Basiquinha Não tem nada De muito coisa não E coloquei Um cinto verde Por causa da estética Que eu expliquei pra vocês Né Então cropped verde Cinto verde Unha verde Pulseira do relógio verde Já tá passando de bom de verde De novo Super confortável E é isso Agora eu tô mais feliz Tô achando que tá mais No lugar É acessórios Eu coloquei Esse colarzinho aqui Ó Da aula Uns anezinhos de prata Meliança Meliança tá sempre comigo E é isso Terminei A iluminação desse banheiro É terrível E vai passar por algumas reformas Especificamente nessa parte Da iluminação E aí os vídeos de banheiro Vão melhorar Eu prometo Mas How cute É bom Eu tinha mostrado a unha pra vocês Né Eu tô meio atrasada Por isso que eu tô nervosa Mas é Vou só calçar Um tênis E aí eu tô pronto Eu nem sei se eu já filmei Mas eu mudei de look de novo Então Depois eu mostro pra vocês Qual que é o novo look Mas Toda vez que eu fico muito nervosa Com o negócio Eu não sei que roupa que eu vou vestir E vira isso E aí depois eu tenho a sensação Em que por exemplo Ah Vou me arrumar pra ir num pub Tipo assim No meio da semana Só eu e Sheldon Não tem preocupação com o look Aí eu vou e me visto E eu olho assim Nossa É assim que eu deveria ter me vestido Pra aquele outro evento Eu fiz um drama E não consegui achar Uma roupa que eu queria Mas enfim Só um desabafo Estamos a caminho Ouvindo né Bilhagem já Pra esquentar os nossos ouvidos E é isso Eu não sei vocês Mas eu sou aquela pessoa Que canta Que dá vida Assim ó Eu tenho certeza Que eu vou ficar sem voz Mas faz parte Do procedimento Entendeu Deixa aqui nos comentários Se você também é assim Quando você vai no show Que posição que você quer Então filha de lado O que você quer Obrigado, gente! Gente, vocês estão gritando o tempo! Ficou batado! Ficou batalhando a Série Alegro! 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 strippedida! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! O que é isso? Oh Jesus! O que é isso? Oh, 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 oh. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Outro dia, né gente, foi maravilhoso o show, eu não sei nem dizer o tanto que foi bom, não sei se deu pra colocar no vídeo o quanto que foi bom, mas foi assim, babado. Muito bom, muito feliz. E aí agora eu tô com isso aqui, ó. Então hoje é segunda-feira, feriado aqui na Irlanda, mas hoje eu decidi descansar. Então se você me segue no Instagram, provavelmente você não me viu nos stories nesse dia, mas estou aqui gravando pro YouTube, então eu vou arrumar isso daqui, fazer umas coisinhas e é isso. Acho que eu ainda vou arrastar com vocês comigo hoje mais um pouquinho. Eu acho que poucas blogueiras aparecem assim tão descabeladas. Gente, eu literalmente não olhei no espelho hoje, eu só levantei e vi, eu dormi de cabelo amarrado. Mas eu tô aqui agora assistindo um seriadinho, comendo meu mingau de aveia, de café da manhã. E acho que esse vai ser um excelente jeito de encerrar o vídeo. Eu só queria falar um pouquinho de informação sobre o show. Foi o meu primeiro show de artista grande assim, eu nunca tinha... Dublin é um local onde vários artistas gigantescos vêm fazer show. É um negócio assim... A sensação que eu tenho quando você entra no Ticketmaster, que é o aplicativo onde você compra os ingressos pra show, parece que todo mundo vem pra cá. É um negócio assim gigantesco e eu nunca tive isso, porque eu morava em Goiânia. Então geralmente pessoas, nomes grandes, fazem show lá no Brasil. Em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro... Por mais que Brasília seja perto de Goiânia, nunca era na minha cidade. Eu tinha que viajar algumas horas, né? E não, agora tá tudo aqui. Só que assim, nunca foi prioridade minha e do Sheldon, eu acho. Mas a Billie Eilish é uma artista que eu gosto muito e eu acompanho ela desde quando ela era tipo, muito novinha, desde que ela lançou Ocean Eyes, sabe? Assim, Bally Ake na verdade, eu acho que foi a primeira música que ela lançou comercialmente. E enfim, foi muito especial. Foi a minha primeira vez de show, então eu não posso falar a diferença das estruturas de um lugar pra outro, mas esse show foi no Triarena. E gente, maravilhoso o lugar. É todo fechado, então não precisa se preocupar com questão de sol ou chuva ou etc. É bem quentinho lá dentro, então mesmo se tiver frio, leva uma roupa mais leve pra você não passar sufoco de calor lá dentro. E é isso, eu fui de pista. Então eu achei uma experiência legal, mas tem um aperto, um empurrão, um negócio. Tinha a opção de você ir sentado na parte de cima do estádio. Acho que eu mostrei pra vocês, eu filmei durante o show. É, eu acho que da próxima vez eu gostaria de ir lá, na parte sentada. Porque além de ter uma cadeira reservada, não fica ninguém te apertando e tal. Aonde a gente ficou, acabou que a gente ficou mais perto do palco e foi super legal também. Enfim, foi maravilhoso. Tô muito feliz de ter vivido essa experiência. E se você tem um artista que você gosta, você tá morando aqui na Irlanda, fica de olho. Porque com certeza ele vai vir fazer show em Dublin, sempre vem. É, muito obrigada por ter assistido o vídeo. Eu acho que esse vlog ficou meio desconexo, meio fora do lugar assim. Porque eu fui filmando e ao mesmo tempo era feriado. Eu queria descansar, mas eu queria fazer esse vlog. Foi uma mistura de tô de férias, mas tô trabalhando ao mesmo tempo. Foi muito divertido. E agora, pra finalizar o vídeo e terminar a fofoca do meu final de semana. Porque eu sinto que é isso, eu sinto que eu tô gravando uma super fofoca da minha vida. E contando pra vocês o dia a dia quando eu faço esses vlogs. É, eu vou terminar de comer aqui meu mingau, assistindo um negócio. Enquanto o Sheldon tá terminando um projeto pessoal dele lá no escritório dele. E aí a gente vai fazer um almoço e assistir Marvel. A gente tá assistindo cronologicamente todos os filmes da Marvel. A gente começou, tipo, lá atrás, lá no primeiro Homem de Ferro. E a gente tá assistindo tudo. A gente tem aquele assinatura da Disney. Então não são só filmes. Tem uns shorts, né? Tem uns pedacinhos menores, assim, que eles colocam. É... Que fazem muito sentido com aquelas cenas pós-crédito e tal. E tá sendo muito divertido, muito ainda. Tá muito longe da gente acabar. Mas... Eu tô gostando. Eu tô amando. Dentro da Disney mesmo, eles já separam essa lista. Então tem lá dentro da Disney toda essa divisão. Já pra você assistir em ordem cronológica, se você quiser. E nós estamos amando. E é isso. A gente vai assistir quantos couber hoje, der tempo. E aí a gente vai dormir. E amanhã a gente vai começar um dia de trabalho. Pronto. Agora sim. Agora eu contei completo o feriado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!